Mais um vídeo no canal Família Aula de Sol, tá? Viu, tá? Galerinha, e olha aí a Dudinha estudando. E o vídeo de hoje, gente, é rotina de sábado à tarde. Gente, elas acabaram de sair da aula de sair, não, né? De terminar a aula de reforço, que a moça vem aqui em casa. O papai tá esvaziando a piscina e eu fiz um bolinho. Olha o bolinho ali. Tirei a mesa aqui porque tava armada a rede, gente. Olha esse sol. Vou abrir pra ver se faz as muriçocas, coisas, senhor. E olha o bolinho. Tô fazendo o bolinho de milho também. Esse aqui é mesclado. A Duda ama esse bolinho mesclado. E agora eu vou fazer... Vou fazer, não. Vou tirar o bolinho de milho. E o papai tá ali. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, tá muito quente. Muito sol. Olha a samambaia do papai, como é linda. Tá? Um xodó dele é essa, a samambaia. Ele tá ali, ó. Esvaziando a piscina. Porque já tava na hora, né, gente? A gente tem que comprar uma capa pra essa piscina. Porque ela é enche de sujeira, ó. Que vai cair ainda a feira. A água dela não tava fazendo. Tava tudo de boa. Mas aí é enche de sujeira. E o papai tá aí esvaziando pra gente encher, galerinha. Fica até o final desse vídeo. Deixa o like. Eu vou dar uma olhadinha lá no bolo de milho. Porque o outro já tá feito. O que é, Dudinho? A samambaia. Vai, vai partir. Ela veio dizer que vai partir o bolo. Ah, meu Deus do céu. Bora lá. Tô morrendo de vontade. Fome, não. Vontade de comer esse bolo. Olha que lindo. E olha esse sol, gente. São quatro horas da tarde. As minhas terminaram a aula de reforço. E é isso. Bora lá. Tudo aberto que é pra ver se sai mais rasmo de sol. Que a Julinha partiu no bolo. Ah, meu Deus do céu. Mas tá uma vontade grande, né, de comer esse bolo. Uma vontade grande. Olha isso, gente. E a fumaça chega e vai subir. Porque o bolo tá quente. O bolo tá super quente, Juju. Ai, meu Deus. A fumaça subindo, Senhor. Vem, Dudinha. É isso, galerinha. A gente já tomou três. Eu já tomei três banhos. A Julinha tomou dois. Porque ela acordou tarde. A Duda tomou três. A Duda ajudou a mamãe. Barrei na casa. Não foi, Duda? Eu não morriu. Eu barrei o caso. Passou o pano. Faz até que ela me pede. Eu não deixo, gente. Mas ela fez um monte de coisa hoje. Chega e ficou suada, bichinha. Porque hoje tá um sol daqueles. Quatro da tarde. Olha esse sol entrando no quarto. Mas eu gosto de deixar por causa do mofo, né? Quando chove, aquelas coisas todas. Mas bem que choveu só no dia... Não, sexta-feira. Sexta-feira de manhã choveu um pouco. Mas aí foi tão rápido que não deu nem pra esfriar. E aí, Duda? Mostra aí. Olha, gente. Ih, partiu tudo. Mas aí, está a fumaça. Corta a quente. Olha, mamãe. Deixa eu ver como é fumaça. Não dá, não. Pra ver a fumaça não. Mas tá a fumaça não saiu agora do forno. Outra que pede. Ai, meu Deus. Vai comer. Vai comer aonde? No quarto. Esse quarto tá muito quente. Vem pra cá, ó. Que a janela tá aberta e come um ventinho. Olha aqui nas moscas. Ai, gente. Tem tanta moscas nesse período. Eu já passei pano 50 vezes nesse casal. Não tá organizado, mas tá passado o pano. Tá bom. Galerinha, o papai cansou de limpar a piscina. Tá aqui, ó. Na cadeirinha de balanço de véi. É, galerinha. A minha esquerra tá velha. De cabeça branca. Cansado. Essas filhas nossas, viu, gente. Papai, porque tu já tá cansado, papai. Galerinha. É isso. Compartilha bem muito nossos vídeos aí, galerinha. É hashtag 100k. Que venha 100k aí, galerinha. Nós estamos com 98. Vamos fazer 99 agora. 98, 600. Agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Se Deus quiser, galerinha. Vamos curtir bem muito. Compartilha bem muito aí pra nós bater esse 100k aí, galerinha. Se Deus quiser. Gente, ele comprou essa samambaia, ele fica aqui admirando, porque ele ama planta. O que vocês acham, galerinha, essa samambaia? Tanto que ele tem um monte de plantinha ali, ó, que ele plantou, gente, ó. Tem que limpar aqui. Ele já até mostrou, porque ele andou fazendo umas coisas e joga pra cá, joga pra cá. Ele tem que apanhar, né? Tem que apanhar, tem que limpar, né? Como é que as plantinhas vai ficar bonitinhas, tudo batizado. Agora eu vou comprar rosa do deserto, galerinha. Rosa do deserto pra mim. Mas gosta, gente, de plantinha. Mas gosta dos caras botarem aqui a grama, mas não teve tempo ainda. E tá assim a piscina, ó, faltou água, gente. Não conseguiu encher, ele limpou. Tá bem limpinha, ele enxugou, ó. Mais ou menos, né? Tá um pouquinho molhada, mas também dá pra enxugar totalmente. Mas ele passou um pano na lateral. Ela tá assim, ela tá manchadinha, gente, por conta do cloro. Que tem hora... Eu não tinha esse bichinho, esse fortezinho de botar o cloro. Ele caía e manchava o fundo. Mas é isso. É, é emprestado, gente. Isso aqui a gente ainda não comprou, não. E é isso, gente. Olha aí o tempo, olha. Cinco horas da tarde. E o papai tá assim, ó. As minhas comeram muito o bolo. E a plantinha dele é muito bonitinha mesmo, viu? E as minhas estão ali, ó. Fechei a janela. Ixi, que escuridão, gente. Meu Deus, meninas. E assistindo, gente, ó. Assistindo. E comendo o bolo de novo. A Júlia comeu três pedaços. Foi três, Ju? Dois. E a Duda, dois também. Meu três. Tudo dia. Meu Deus do céu, gente. Foi três o dela. Dudinha do céu. E elas vão tomar um banho. Porque olha o cabelo da Duda, gente. A Duda... Foi dois. Tá super assanhada. A mesa não tá no campo, por causa que a rede tava armada. E é desse jeito, né, gente? Rotina de sábado. Foi dois, foi três não, né, mãezinha? E vamos já tomar banho. Porque o bolo tava quente e elas comem quente, gente. Quem aí gosta de bolo quente? As meninas amam bolo quente. A Júlia tá dizendo que é três. Foi dois, Júlia. Foi cinco, a Júlia. Mas se comer três, a mamãe fica feliz pra engordar um pouquinho. Gente, ela tá comendo bem, a Duda. A Duda tem época que ela não come bem. Mas tem época que ela come bem direitinha. É porque é o calibre dela mesmo. Ela não engorda, né, Duda? E é isso, galerinha. Fica até o final do vídeo. Deixa o like. Rotina de sábado à tarde. Esvaziando a piscina para encher. Mas falta água. Quém, 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 quém. Faltou água. O papai tá ali esperando pra voltar pra encher. Mas falta água, né? Fazer o quê? Fica até o final do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Rumo aos 100k. Carinha, tá escurecendo. E nós estamos aqui, a Julinha aqui se balançando. A Duda lá, o pai dela. O pai dela tá limpando, né? O papai tá limpando, né, Duda? Tudo balançado aí. As plantinhas dele, ó. Mas não chegou água, gente. A piscina tá vazia. Porque não chegou água. Aí a casa... Gente, fecha a porta pra não entrar a Muriçoca. Fecha. A gente tá aqui com a Muriçoca aqui fora. Porque tem muita Muriçoca uma hora dessa, gente. Muita, muita, muita. É o horário. Esse horário, 5h30 pra 6h. O pai tá arrumando o jardim dele. Hoje ele já fez um monte de coisa, né, Julinha? Arrumando o jardim, ó. Tirando as pontas secas. E aí, Duda? Duda tá assanhada, gente. Mas a Duda tomou três banhosas. Tá assanhada. Galerinha, a Duda tá doidinha. Olha como tá lindo, gente. Rosa, rosa. Sempre é rosa, mas hoje tá muito rosa. E o papai tá aqui, ó. Eu não sei se tá saindo esse rosa que eu tô vendo aqui aí pra vocês. Tá saindo também. Mas, nossa, gente, tá muito lindo. Muito lindo. Bate uma foto, Juju. Tá muito rosa, né, Ju? Nós estamos aqui fora, esperando as pessoas pra água chegar. Eu posso mostrar o papai lá? Olha a Duda suada. Não, eu posso mostrar o papai? Ah, o papai tá ali, ó. Deixa eu mostrar. Ai, dá pra ver ele aqui, ó. Gente, ele tá aí varrendo. Eu vou mostrar ela. Apanhando e limpando as pontinhas dele, né, Duda? Ele tá ali, ó. Apanhando. Ai, você tá doçando teu dedo, mulher. Ele tá apanhando assim, ó. As folhas que caem, né, Duda? Mas que, ó. Não vai só se for de ficar aí não, mamãe, ó. É quando eu coloco os matos. Ah. Os matos, matos, matos. Aí fica mato, mato, mato. Gente, o que é isso? Passando? É besouro? É? É aquele besouro que fica. Tipo os besouro voando. Meu Deus. É o horário, gente. Eu fico aí, Juju. Tem tipo os besouro passando. Meu Deus, Dudinha. É não, Duda. Porque, gente, tem um terreno aqui que não tem casa. Aqui vizinho não é uma casa. É um terreno. E tem muitas plantas. Tem plantas até pra fazer chá ali, né, Juvinha? O pessoal vai, entra e pega. Mas, tipo, onde tem muita planta, muito mato, tem muito besouro, né? Aqui não tem. Mas, velho, esse terreno aqui, esse muro pra lá é um terreno. O que eu tô fazendo aí, mulher? Olha, tem tanto besouro que eu tô filmando. Ela fica passando umas coisas assim, sei lá. Vem pra cá, mulher. Ela quer bater a foto aqui. Ah, tá sumindo, Juju. Aqui, ó. Tem que ser aqui, Juju. Não dá aquela vacilatinha. Tá, tá bem autônomo. Olha aí, ó. Rapaz.